E o eleitor que deixou de votar nas eleições do ano passado, de 2020, tem até amanhã, quinta-feira, dia 14 de janeiro, para justificar a ausência. A chefe do cartório eleitoral de Ouro Fino, Miriam Botarelli, explica como proceder para justificar a ausência. Devido à pandemia ocasionada pelo Covid-19, a justificativa só pode ser feita por meio do sistema Justifica, que o eleitor pode acessar através do site do TRE-MG www.tre-mg.jus.br ou então utilizando o aplicativo e-título, caso o eleitor tenha o aplicativo baixado em seu aparelho celular. Para maiores informações, o eleitor poderá entrar em contato com o cartório eleitoral pelo telefone 3441-3788, no horário de 12 às 18 horas. Os servidores do cartório eleitoral estarão à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Lembrando que o cidadão que não votar em três eleições consecutivas e não justificar a sua ausência, o título eleitoral é cancelado. Ficará impedido de obter passaporte ou carteira de identidade. Não poderá ser investido e nomeado em concurso público, entre outras penalidades.